Meus amados, um bom dia para você. Hoje é 14 de agosto de 2020, plena sexta-feira. Estamos trazendo aqui Minutos com Deus para o seu coração. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva. Se gostar desse vídeo, dê o seu like e não esqueça de compartilhar com os seus amigos. Eu não sei, meu amado, se você está passando por aflições, mas quero dar algumas dicas importantes para você na Palavra do Senhor. Jesus dizendo em João 16, 33, Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem uma palavra de vitória para a sua vida sobre as aflições que estão acontecendo contigo. Primeiro, entenda, meu amado, as aflições, elas acontecem nas nossas vidas. Primeiro, é no momento das aflições que nós vemos os nossos limites, quem nós somos diante da forma que nós a encaramos. Em segundo lugar, eu quero que você entenda que as aflições acontecem para o nosso crescimento, meu amado. Elas não vêm por acaso. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, ele disse que todas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu amado, que você possa realmente confiar no Senhor, que você possa crescer com as aflições, porque ao passar as aflições você possa estar mais forte, você possa estar realmente crescido espiritualmente. E em último lugar, entenda, meu amado, não atravessa as aflições sozinho. Jesus mesmo diz que no mundo teria as aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele prometeu também que estaríamos conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diante das tempestades e aflições, que Jesus possa estar no seu coração, que ele possa estar na sua vida. Receba como salvador e senhor da sua vida. Entregue a sua vida totalmente para ele. Confie as suas lutas, preocupações e aflições. Você sentirá o cuidado de Deus na sua vida. Meu amado, a coisa melhor que tem é estar na presença de Deus. Eu convido nesta manhã, volte-se para Deus, antes que seja tarde demais. E encara as aflições para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe e tenha um excelente dia na presença do Senhor. É isso que o pastor Danilo deseja para você. Deus o abençoe.